Voltando com os estudos da performance, com a nossa conversa sobre o arquivo e o repertório da Diana Taylor. Eu estou achando interessante, eu fui lá para a minha timeline, para o meu perfil no Facebook, que é agora para deixar o vídeo anterior, e eu estava pensando assim, bom, finalmente encontrei um uso... Não, nada disso. Encontrei um uso para... Está certo o microfone, fiquei com medo de repente que não estava me ouvindo. Encontrei um uso para o Facebook, incrível, porque esse book agora se transformou em um lugar onde eu posso botar as minhas coisas. Mas eu já estava pensando sobre isso também, de futuramente migrar do Facebook para o YouTube. Eu vou dizer por quê. No YouTube, eu estou ainda pesquisando isso, mas parece que você pode usar recursos de interpolar telas, coisas assim. Enfim, é uma... Me parece, sobre alguns aspectos, mais interessantes. Eu vou continuar aqui no Facebook durante algum tempo, mas já estou cogitando, talvez, até de colocar os vídeos que estão aqui também lá. Enfim, começar a fazer uma coisa simultaneamente, até ser uma migração para o YouTube. Porque é mais aberto também, aí todo mundo vê, enfim, pode ser mais interessante. Então, voltando. Será só para dar uma enrolada para o pessoal voltar. Então, voltando. Como transmitir, né? Quer dizer, é... Então, é aquela coisa que ela está falando, que é o título do capítulo dela, ato de transferência. Quer dizer, o que a performance faz também? Ela transfere um repertório, ela vai usar esse termo, inclusive, um repertório de uma civilização. Leva esse repertório adiante, não deixa esse repertório desaparecer. Pesquisadores finos da filosofia e da retórica, como Austin, Derrida, Judith Butler, criaram termos como performativo e performatividade. Acho ótimo que ela mencione isso, porque tem muita confusão em torno dessa terminologia. Quem, porventura, ainda não tenha entendido, acho que não é o caso de ninguém aqui que está me assistindo, mas quem, porventura, não tiver entendido essa história de performance e performatividade, convido vocês a darem uma olhadinha nesse capítulo 1 do arquivo e repertório, porque é uma das melhores explicações que eu já vi sobre isso. Vejam só. O performativo para Austin refere-se a casos em que a emissão de anunciado, emissão de anunciado em inglês é utterance, é também a realização de uma ação. Então, o Austin é aquele cara que falou dos enunciados constativos, dos enunciados performativos. Eu vos declaro marido e mulher e os dois estão casados. Derrida, que teve uma famosa polêmica com o Austin, vai mais além ao enfatizar a importância do aspecto citacional e iterativo do evento de fala, questionando a ideia de que uma declaração performativa é bem-sucedida se sua formulação não repetiu uma declaração codificada ou iterável. porque a eficácia era aquilo que o Austin pretendia dos enunciados que fossem enunciados performativos. Se o enunciado não fosse performativo, ele não teria eficácia. Então, para você saber se ele é constativo ou performativo, perguntar se efetivamente aconteceu aquilo que foi previsto pelo enunciado performativo. Acabei de ver o Michael aqui entrando e foi o Michael que me chamou a atenção com relação à questão da observação participante. Falei dela hoje, Michael. E aquela sua observação naquele dia foi bem importante para mim, porque eu estava errando o negócio e você me ajudou. É como se diz, as coisas que a gente faz, na verdade, são uma construção coletiva de conhecimento. Não tem nada aqui que seja produção minha. É um conjunto de coisas. O Michael me ajudou muito quando eu li um texto para ele e para outras pessoas lá no Secult sobre essa questão da observação participante. Ele fez uma observação que eu estava errando uma coisa lá e, a partir daí, eu não errei mais. Mas, voltando, Derrida, então, vai dizer assim, não, você pode ter um enunciado que seja performativo e que não seja necessariamente eficaz ou não, porque todo o enunciado já é uma declaração codificada. Ele já tem uma codificação anterior. Quando você anuncia alguma coisa, aquilo já está dentro de um modelo de enunciação, que é justamente aquilo que ele vai falar, do logocentrismo ocidental, que é uma moldura, um modo, a gente tem um modo de pensamento ocidental. Cabe assinalar uma coisa muito importante, já desde já, em favor daquilo que é o objetivo principal dessa live de hoje, que é falar sobre a contribuição dos estudos da performance para uma leitura decolonial, que é também o objetivo da Diana Taylor nesse livro, cabe observar que o Derrida, ao contrário do que muita gente pensa, é argelino. Era, né? Era argelino. E, portanto, quando ele falava do logocentrismo ocidental, ele estava justamente chamando atenção para o discurso do colonizador, no caso, o discurso francês, principalmente. Muitas vezes, com tristeza, eu vejo as pessoas bombardearem o Derrida, dizendo que ele é um daqueles autores do desconstrucionismo, ele, de fato, é o cara que popularizou esse termo desconstrução, e aí dizendo que isso é uma coisa, é um falar complicado, de gente branca, europeia, só que o Derrida não era branco nem era europeu. Ele estava justamente fazendo a crítica disso. É o contrário. Então, o pessoal que fala isso tem que se informar melhor, porque, na verdade, eles estão destruindo na fonte aquilo que pode ser o melhor argumento, e é um grande argumento contra a metafísica ocidental. Vai lá ver o que o Derrida fala na gramatologia. Ele está, na verdade, desmantelando o modo de pensar ocidental. Se o Derrida não fosse assim, a gente não teria, por exemplo, um autor brasileiro que hoje poucos se lembram, mas que foi muito importante na área da literatura para esse desmantelamento de um olhar colonial, que é o Silviano Santiago, que fez um glossário de Derrida. Ou seja, levantou os termos que Derrida usa. Por que ele faria isso? Por subserviência ao modelo francês de pensamento? Ao contrário. A língua do Derrida é a língua do colonizador, é a língua francesa, mas o que o Derrida faz, ao meu ver, pelo menos, é tremendamente anticolonial. Bom, continuando no que ela fala, então, as declarações codificadas. Então, o que a gente performa é uma performance que já foi nos dada antes. Então, a gente tem que desfazer a performance no discurso, a performance construída, a performance colonizador. Enquanto em Austin, o performativo aponta para a língua que age, aí ela vai falar da Judith Butler, o terceiro autor que ela citou. O enquadramento que sustenta o uso feito por Butler de performatividade, processo de socialização, por meio do qual as identidades de gênero e de sexo, por exemplo, são produzidas mediante práticas regulatórias e citacionais, é mais difícil identificar, pois a normalização tornou-a invisível. Enquanto em Austin, o performativo aponta para a língua que age, em Butler, o performativo segue na direção oposta, subsumindo a subjetividade e a agência cultural na prática discursiva normativa. Então, quando você fala meninos de azul, meninas de cor de rosa, você está dentro total da prática normativa. Então, o seu discurso se justifica completamente. E ele se justifica, ele consegue fazer com que as pessoas acreditem naquilo, porque existe, de fato, uma distinção morfológica que faz com que você imagine, então, que aquilo não é uma construção. Para você imaginar como Judith Butler, que não imagina, para você constatar essa construção, você tem que sair dessa obviedade de pensamento. Porque, inclusive, essa constituição se dá não é no corpo. Isso é uma coisa que as pessoas costumam não entender. Por que Judith Butler falou de performance? Porque é a performance da pessoa. Por isso que você tem meninos, para a desgraça da Damares, meninos que são meninas, e meninas que são meninos. Porque não é uma questão morfológica, é uma questão da construção do discurso do corpo, se é que possa dizer assim. Ela faz essa distinção entre discurso e corpo. Embora possa ser tarde demais para trazer de volta o performativo não discursivo da performance, porque esse performativo já estava presente na anterioridade do discursivo verbal. É isso que ela está querendo dizer. Sugiro que se tome emprestada uma palavra do uso contemporâneo de performance em espanhol. performático. Sim, não é só no português que se usa o termo performático. Esse adjetivo que muita gente não gosta também é usado em espanhol para denotar a forma adjetiva do reino não discursivo da performance. Forma adjetiva, não substantiva. Tal coisa é performática. Nesse caso, o adjetivo é muito mais interessante, porque ele qualifica. Ele não é ontológico, ele não é da essência da coisa. Ele qualifica algo de performático. Porque é vital sinalizar que os campos performático, digital e visual são separados, apesar de estar sempre enredados entre si, do campo discursivo, tão privilegiado pelo logocentrismo ocidental. Por quê? Porque o plano digital, o plano visual, não é tão afetado pelo jogo conceitual do discurso verbal como é isso. Antes dela, de forma brilhante, décimo e atalho discutiu longamente. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando, na verdade, desse aspecto físico da performance, do performático. e o performativo e a performatividade são, como ela diz aqui, falsos cognatos. eu já vi gente, inclusive, dizer assim, não, meu trabalho é mais performativo, para tentar evitar dizer que é performance. Não, eu não vou dizer que é performance, não é bem performance, é performance, mas eu não quero me fechar numa única terminologia. Pela madrugada, meu amigo, você não se quer fechar numa única terminologia, da terminologia mais aberta e mais arrombada que pode existir é a terminologia performance. se é uma palavra que é arrastada para cá e para lá por todos os lados. Quando você fala que é performativo, aí sim você está fechando. Porque é performativo de acordo com quem? Com Alcim? Com Derrida? Com Judith Butler? Se você quer indicar isso, então tudo bem. Mas percebam que essas coisas são, como ela chama atenção, há um gesto de discursividade que ainda faz parte do jogo logocêntrico ocidental, do jogo de conceitos e a fonocentria da palavra. Isso que eu também estou dentro disso aqui, porque eu estou aqui falando que nenhum não atraca. Isso aqui também é profundamente logocêntrico. Existe esse jogo e existe uma outra coisa que eu estou tentando de alguma maneira fazendo isso aqui. Fazer aqui que nem o Glauber Rocha. Fazendo isso aqui, eu estou tentando também chamar atenção para o outro jogo do visual. O visual. Por que vocês acham que o Chacrinha fazia aquela performance e a gente alô, atenção, roda e tal, fazia isso? Ele estava falando da emissão. Ele sabia disso, ele estava falando da emissão dele em relação à câmera, apontando para você que está aí do outro lado. A performance tem também uma história de intraduzibilidade. sem falar que tradução, traição. Parte da indefinibilidade caracteriza os estudos da performance como campo de pesquisa. Então, a performance é aquele campo de pesquisa que já começa assim, o que você quer ser? Eu quero ser estudioso da performance. Ótimo, você vai estudar uma coisa que nunca vai ter forma definitiva. na época de seu aparecimento nos anos 70 como produto de levantes sociais e disciplinares que no final da década de 60 sacudiram a academia. Alguém vai dizer assim, não seria indisciplinares? Sim, na verdade eram, mas levantes disciplinares porque discipline em inglês, sobretudo nos Estados Unidos, quer dizer, mais ou menos, eu falei isso na live passada, é meio um campo de conhecimento. Então, levantes disciplinares que no final da década de 60 sacudiram a academia, os estudos da performance buscavam atenuar as divisões disciplinares entre a antropologia e o teatro, encarando os dramas sociais, a liminaridade e a encenação como formas de escapar das noções estruturalistas de normatividade. E aí ela vai explicar o que é isso. Eu tenho certeza que as pessoas entendem o que é disso que tem a ver com teatro, mas talvez não entendam muito da antropologia. E ela vai explicar. Da antropologia dos anos 70, os estudos da performance herdaram seu rompimento radical com as noções de comportamento normativo promulgadas pelo sociólogo Emile Durkheim, que afirmava que a condição social dos humanos e não a agência individual é responsável por comportamentos e crenças. Quer dizer, é uma espécie de grade social na qual você está imerso, na qual você não consegue escapar. Enquanto que estava cada vez mais aparecendo essa questão da agência individual. Agência é um termo que foi posto em circulação muito pelo Arnold Gell. Eu acho que é Arnold Gell. Não sei se é Arnold Gell. Posso estar falando errado. Daqui a pouco eu verifico isso. Esse antropólogo que ficou mais conhecido mais recentemente, o Gell, que fala muito sobre essa questão da agência. Que é totalmente performático isso. Na verdade, é nos modos pelos quais há a emergência de atitudes, de comportamentos humanos que contrariam a condição social. Esse esquema do Durkheim da obrigatoriedade do comportamento social codificado. E aí, a partir da ala comumente denominada dramatúrgica, antropólogos como Turner, que falou de drama social, chamada dramatúrgica porque essas pessoas vão buscar analogias com teatro. Milton Singer, Erwin Goffman, Clifford Geertz, começaram a escrever sobre os indivíduos como agentes em seus próprios dramas. Como você se comporta socialmente, como se dá ao desenvolvimento da sua atuação social como que o indivíduo, que é o Goffman, como o indivíduo se comporta socialmente. As normas, eles argumentam, são contestadas e não apenas aplicadas. Quer dizer, normas, assim como Derrida já estava chamando a atenção, a clausura do discurso existe para ser também desmantelada o tempo todo. O discurso, ou como disse Bartim, os signos são a arena da ideologia. Os discursos são sempre o teatro dos conflitos entre as formas normativas e aquelas que buscam escapar dessa normatividade. Você está sempre nessa flutuação. Não é bem uma flutuação entre norma e antinorma, mas é uma flutuação dentro do discurso, entre aquilo que é categórico no discurso. É como, mesmo quando você tenta falar uma coisa que já não cabe dentro da lógica discursiva que você dispõe para falar daquilo. E aí, esse é o embate. tem uma outra corrente que ela vai falar que é a corrente linguística da qual participaram antropólogos como Del Himes, que é muito citado pelo Paul Zuntor, Richard Bauman, também citado pelo Zuntor, Charles Briggs, Gregory Bateson, que eu gostaria de estudar, mas ainda não voltei muito para ele, Michel e Rosaldo, foram influenciados por pensadores como o Austin, o John Sun e o Ferdinand de Saussure, o Austin e Sun acabaram por se juntar e acabaram criando uma coisa que ficou conhecida como teoria dos atos da fala. Justamente esses atos performativos. Mas é que o Sun era mais do cognitivismo linguístico, quer dizer, do pensamento cognitivo. bom, e essa outra tendência, a tendência dos linguistas, como nos termos propostos pelo título da obra de Austin, faziam-se coisas com palavras, como how to do things with words, como fazer coisas com palavras. O livro em português acabou se chamando Das palavras nascem as coisas, que virou, não era nada disso. O título quer dizer, na verdade, como fazer as coisas, talvez faltar a palavra, acontecerem com palavras. Quer dizer, o Austin era aquele cara que estava assim, se você tiver o discurso certo, você consegue fazer a coisa acontecer. Tem americano isso. Eu assisti no encontro do Instituto Hemisférico, quero mencionar isso que eu acho que é importante, que eu fui na Universidade Nacional da Colômbia em 2009, enquanto se chamou Cidadanias em Cena, e aí, nesse encontro, teve um teach-in, que eles chamaram, não era um grupo de trabalho, espera aí, era o Filme Vídeci, Instituto Hemisférico. Naquela época, esse, inclusive, é o encontro do Instituto Hemisférico em que a língua portuguesa entrou. Vocês, hoje, entram no site do Instituto Hemisférico, ele tem o site em espanhol, inglês e português. Na verdade, na ordem diferente, inglês primeiro, espanhol e depois português. Mas, nesse encontro, que foi um encontro, então, como eu estou dizendo, em que o português entrou, eu me lembro da Ana Telo falando para a gente, assim, agora a língua portuguesa também vai ser uma das línguas dos encontros do Instituto Hemisférico. No teach-ins do Instituto Hemisférico, estava aqui, eu tive o privilégio de assistir o José Munhoz, saudosa memória, veio a falecer repentinamente, o que são estudos da performance. Eu fiz esse workshop com ele de um dia inteiro, em que ele falava, defendia muito o Alston, falava, as pessoas falavam mal do Alston, mas o Alston tinha isso, isso e aquilo, coisas bem interessantes. Ele era um estudioso profundo do Alston e aí ele falou, ele falou, inclusive, as pessoas acham que o Alston não sobreviveu às críticas de Derrida, ele estava sempre reformulando. Se não me engano, inclusive, esse teach-in, se vocês procurarem na rede, eu acho que vocês acham, acho que está gravado, porque já naquela época o Instituto Hemisférico estava gravando os eventos. Muito legal. Queria mencionar o José Munhoz aqui, ele foi alguém realmente extraordinário, que pena que não está mais entre nós, pessoa fabulosa, e excelente professora, excelente, excelente. Então, ela está falando do modelo, da mesma forma que o modelo dramatúrgico, linguístico, que é o do Alston, também enfatizava a criatividade em jogo no uso da língua, já que os falantes e suas audiências trabalhavam juntos para produzir performances verbais bem-sucedidas. Quer dizer, o esforço era para que essas performances se tivessem êxito. Esse êxito, diga-se de passagem, no caso do Alston, é um êxito social, um êxito de conquista de certas exigências ou de certos princípios e exigências da sociedade, que é a sociedade americana. Então, um certo princípio de eficácia e tal, que não é muito a nossa onda, mas, enfim, isso é parte do pensamento do Alston. Contudo, os pesquisadores que trabalharam na década de 70 buscavam romper o paradigma que fetichizava o local, negava a urgência aos povos que estudavam e os excluía da circulação do conhecimento criado sobre eles. Isso ela está se referindo ao que os estudiosos antropólogos, no que os estudiosos antropólogos transformaram os outros que eles foram estudar. Eles transformavam os outros em gente que era fetichizada, cujo local era fetichizado, eles não tinham agência e excluíam de circulação conhecimento criado por eles. Isso eu estou, nas quartas-feiras, falando de história e teoria das artes ao vivo. Está muito evidente nos textos do Eduardo I. de Castro, que reclama uma metafísica canibal. Ou seja, há um pensamento indígena também que foi desprezado pelos antropólogos durante muito tempo. Alguns antropólogos e pesquisadores do teatro estavam profundamente influenciados pelo impulso modernista de procurar a expressão autêntica, primitiva e, de algum modo, mais pura da condição humana nas sociedades não ocidentais. de cacoete antropológico, não antropofágico, antropológico, que ainda comparece entre nós hoje em dia. É muito comum ainda você ver esse tipo de coisa. Renomeio, novamente, impulso modernista de procurar a expressão autêntica, primitiva e, de algum modo, mais pura da condição humana nas sociedades não ocidentais. É aquela visão idílica da sociedade primitiva. Isso é um atraso de vida. É um atraso de vida. E isto ainda corresponde a um modelo que ainda está preso à noção de exótico, tem razão alguns pensadores contemporâneos, sobretudo pensadores que estão ligados às demandas identitárias, discursos da racialidade e tal, de contestar isso e com muita razão. Porque, efetivamente, é esse tipo de fetichização e de colocação de civilizações inteiras num lugar de algo que seria ingênuo, primitivo e incapaz de ter um pensamento é uma coisa completamente canada e completamente colonialista. Dos estudos do teatro O Parceiro Materno, de acordo com o Tanner, os estudos da performance herdam outra forma de radicalismo. Ela falou de uma, que era essa, a outra forma, a sua propensão à vanguarda que valoriza a originalidade, transgressiva e, novamente, às vezes, também recai nisso autêntico. Aí ela vai dizer, presume-se, evidentemente, que a performance agora é entendida como prática inspirada fortemente nas artes visuais e em representações teatrais não convencionais, happenings, instalações, bar e arte, performance art, sendo que instalação não é teatral. É uma prática estética com raízes, por um lado, no surrealismo e dadaísmo e, talvez, não só, em todos os movimentos de vanguarda e, por outro, em tradições performáticas mais antigas como Cabaré, o Jornal Vivo, os rituais de cura e possessão e muitas outras coisas. Você pode aqui falar desde o vendedor de xarope americano até os rituais de possessão, as santerias, o que você quiser imaginar. Quer dizer, a noção de performance é também algo que, naturalmente, põe junto coisas que estavam dispersas e que têm redes de relações entre si que os estudos da performance passam a tornar evidentes. Eu tenho que me acostumar a olhar para cá, porque eu tenho uma câmera aqui, mas o meu monitor está lá. Então, por isso que vocês estão vendo que eu sempre olho para cima, porque eu estou olhando para o meu monitor que está aqui. É uma confusão entre a câmera e o monitor. Eu posso, inclusive, fazer uma espécie de efeito lata de azeite que aparece as coisas em perspectiva aqui. Hoje, estou muito performático. Bom, aí ela menciona um autor e faz críticas a ele e eu acho uma pena um pouco porque estou passando por cima do... Já carregou aqui. Está passando por cima do fio com a minha cadeira. Um autor que eu gosto muito que é o Michael Kirby. ela faz críticas ao Michael Kirby em relação a outras coisas. Ela diz assim, Michael Kirby, membro fundador do Departamento de Estudos da Performance na NYU, criado logo depois de 1969, afirmou que o teatro ambiental é um desenvolvimento recente associado com a vanguarda, embora ele reconheça que desde o teatro grego existem produções que poderiam receber esse mesmo rótulo. É que, na verdade, o Michael Kirby estava tentando já nomear essa coisa nova que estava surgindo e que... Bom, isso é uma longa discussão sobre se o que nós chamamos hoje de teatro poderia ser aplicado ao teatro grego, etc. Não vou entrar nisso aqui agora. Mas aí ela faz uma observação que eu acho matadora. Ela diz assim, Frei Montolinia, um dos primeiros doze franciscanos a alcançar as Américas no século XVI, descreve uma celebração de Corpus Christi em 1538, durante a qual participantes nativos de Tlaxcala criaram elaboradas plataformas externas todas de ouro e trabalhos com penas, bem como montanhas e florestas inteiras, povoadas com animais vivos e artificiais, que eram uma coisa maravilhosa de se ver e por onde os espectadores participantes andavam para alcançar um efeito natural. Esse tipo de narrativa também a gente vai ver depois a história e a teoria das artes ao vivo, a gente vai voltar a isso, está também nas narrativas que são feitas aqui do triunfo eucarístico no ciclo do ouro em Minas Gerais, que o Afonso Ávila apresenta isso. Há, portanto, um componente performático e ambiental, é aí que ela quer chegar, em coisas tão ancestrais como essas. Então, não é uma invenção de agora. Agora, esse caráter disruptor, característico do teatro moderno, isso também tem. Isso é uma coisa que é deslocada. hoje a gente pode dizer assim, é a performance funciona como uma linha de fuga desse teatro, também do teatro moderno. Demandaria também o reconhecimento da reciclagem permanente de materiais e processos culturais entre o ocidental e o não ocidental. Esse contato recíproco tem sido, em geral, teorizado na América Latina como transculturação, às vezes como aculturação também. É uma pena que no afã de se ter uma atitude militante em relação àquilo que vem do colonizador, que é necessário, evidentemente, a gente acaba confundindo as coisas e não percebendo que também há trocas nisso aí. Por isso é que eu tenho me arriscado nesse terreno pantanoso, espinhoso, difícil, de meio que remexer essas coisas e dizer, não, espera aí. nem tudo é apropriação. Se ficar nesse esquema, todo colonizador chegou, roubou tudo, e a gente não ficou com nada e tal, isso não leva a lugar nenhum. Você vai só conseguir produzir aquilo que o Nietzsche considerava que era o elemento mais terrível e mais detonador de todos os autoritarismos, que é o ressentimento. Não é por aí. Ou seja, a gente precisa compreender em que medida houve trocas no processo colonial, trocas, inclusive, às vezes, bastante desonestas, de caráter duvidoso em todas as circunstâncias. Evidentemente que essas são trocas minoritárias, porque as trocas majoritárias, o que era majoritário era a dominação, efetivamente, claro. mas a gente entender que essas dinâmicas são bem mais complexas do que parecem ser à primeira vista. Então, é um contato recíproco e aí ela vai falar dessa coisa da transculturação, mas diz no final as discussões sobre os cruzamentos de culturas continuam tensas como sempre. Nesse ponto, eu acho que ela não ter aqui um pouco do concurso do pensamento do Oswaldo de Andrade e da antropofagia faz falta, ajudaria ela a pensar isso. Seguindo, as declarações dos documentos históricos, todos escritos por teóricos inegavelmente do primeiro mundo. Érica Fischer, Lister, Richard Schekner, Rosette Ferral preparam o caminho. Isso aqui ela está se referindo, eu pulei de um ponto para o outro e aí acabei não falando disso. Ela cita um livro chamado The Intercultural Performance Breeder. É um compêndio que ela diz assim, o nervosismo que cerca o não ocidental continua a assombrar grande parte da escrita sobre performance como prática estética. Um exemplo, Patrice Pavis, no sumário introdutório da sessão Contextos Históricos in the Intercultural Performance Breeder apresenta um projeto que soa defensivo e bastante paternalista. Eu tenho nesse mesmo texto que eu mencionei que por enquanto está publicado nesse livro de coletânea de ensaios sobre a obra do Otávio Donassi, eu posso pegar a referência para ver se a gente acha na internet aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um livro aqui, eu vou passar a referência para vocês porque quem sabe já está disponível na internet e eu mesmo é o que não sei. Só esperar o meu computador que está lentíssimo. Aqui. Vamos ver. O problema é achar o livro, né? Pelo nome talvez seja mais fácil. FGHJK Livre Donassi. Está aqui. Está abrindo. Então, nesse livro que se chama Videocriaturas e Expedições Multimídia de Otávio Donassi Projetos, Diagramas e Performances. Videocriaturas e Expedições Multimídia de Otávio Donassi Projetos, Diagramas e Performances. Nesse livro eu publiquei um texto que se chama Processos de Criação... Não. Ai, meu Deus. Não, não é isso. Performance e Teatro, Aproximações e Distinções, no caso Otávio Donassi. E aí, nesse livro eu discuto tanto aquelas ideias do Mackenzie como algumas formulações sobre performance do Patrícia Paviz. Para quem conhece a bibliografia de teatro, sabe que o Patrícia Paviz é aquele autor, é o autor do dicionário do teatro. Está aqui do meu lado. Dicionário do teatro. Ele é muito conceituado como autor. e aí ele organiza esse reader, o compêndio da performance intercultural. E ela faz várias críticas ao Paviz e depois ela diz assim, as declarações dos documentos históricos, todos escritos por teóricos inegavelmente do primeiro mundo, preparam o caminho. Esses teóricos, quer dizer, intercultural, nesse caso, são Érica Fischelista, o Richard Schekner, a Josette Ferral, que era o nome que eu estava tentando lembrar o outro dia, que é o do teatro performático, às vezes ela usa o termo teatro performativo, são todos autores que veem essa questão de um ponto de vista que é um ponto de vista europeu ou americano do norte, no caso do Richard Schekner, Érica Fischelista, alemã, austríaca, não sei, acho que é alemã, e Josette Ferral, francês. Então, portanto, e Patrícia Pavis, francês também, os outros, os estrangeiros, os não ocidentais, são sempre um problema. E a gente tem, e a chama atenção, ela faz uma observação interessante em relação a isso, o receio, o medo que esse posicionamento europeu tem ao tratar disso, com muito receio, inclusive medo de errar. os estudos da performance surgiram na cena acadêmica como uma bagagem herdada e vêm tentando, há muito tempo, superar, muitas vezes com sucesso, algumas dessas limitações. O eurocentrismo e o esteticismo de parte dos estudos sobre o teatro, por exemplo, entram em conflito com o fato de que, tradicionalmente, a antropologia focalize práticas não ocidentais como sistemas criadores de sentido. Então, ela vê nisso uma vantagem da antropologia em relação ao eurocentrismo dos estudos de teatro. Por fim, na América Latina, onde o termo não encontro o equivalente satisfatório no espanhol e no português, em geral, se refere à performance como arte performática, performance arte. Já vi pessoas querendo falar performance arte. Eu não gosto disso. Eu acho que performance é uma palavra que já entrou no nosso dicionário. E, mais para o final, ela vai dizer, embora a palavra possa ser vista como estrangeira e intraduzível, os debates, determinações e estratégias vindos de muitas tradições e práticas incorporadas e de conhecimento corpóreo estão, nas Américas, profundamente enraizados e prontos para a luta. Contudo, a linguagem que se refere a esses conhecimentos corpóreos mantém uma ligação firme com as tradições teatrais. É, na América Latina, de modo geral, quando você vai falar da atividade... Isso é coisa jesuítica. Isso é a colonização que nos colocou. Então, para falar do corpo, você já fala do teatro. O teatro vem antes de você poder falar do corpo, porque o corpo já é... Então, assim, falou de alguma coisa de corpo, teatro, dança, dança, teatro. Nada escapa disso. E a performance inclui qualquer um dos seguintes termos usados para substituí-la, sem se reduzir a eles. Teatralidade, ela usa os termos em espanhol, reparem bem. Mas é a mesma coisa aqui. Teatralidade, espetáculo, acción, representación. E aí, na próxima parte, ela vai, que eu vou fazer o intervalo agora, para a gente ir para o próximo e último bloco. Na próxima parte, o que ela vai fazer? Ela vai explicitar o que é essa questão de teatralidade, espetáculo, ação e representação. são os termos que são do teatro e que são normalmente evocados antes que se tenha a possibilidade de usar o termo performance. isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos fazer o intervalo, porque já tocou a campainha aqui. Até já, próximo bloco, eu vou falar sobre essas, a diferença desses termos. E outras cossitas, mas ainda no texto da Diana Tela. Não sei se eu vou conseguir dar conta dele hoje. Até já.